A visita hoje é aqui no consultório do doutor Paulo Lucas, ele que tem a formação em coach, que é aquela pessoa que ajuda a gente, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, trabalhando aí com aquelas coisas que a gente traz desde lá de trás, aquelas crenças, né doutor, que seguram o nosso sucesso, é isso que eu posso dizer, muito mais do que isso, mas só para simplificar, tudo bem doutor? Tudo joia, Malu, um prazer estar aqui, realmente é isso mesmo, você começou muito bem, um coach ele é um treinador, nós somos nada mais nada menos do que um simples treinador, só que um treinador que ajuda o ser humano a atingir sua melhor performance, a chegar no topo, e a inteligência emocional, que é o meu nicho, a minha especialização, ela é a base de tudo, porque uma pessoa que ela não está bem no casamento, isso daí pode trazer consequências para a vida dela profissional e vice-versa, não está com algum problema com o filho, enfim, qualquer esfera da sua vida que você não está bem, isso pode respingar em outras esferas. Então um coach de saúde e inteligência emocional, ele vai ajudar, como você colocou muito bem, identificar essas crenças que a gente tem desde lá de trás, e muitas dessas crenças, Malu, está no nosso subconsciente ou no inconsciente, mandando em nós, fazendo a gente ter comportamentos, ações, atitudes, que a gente não sabe por que a gente tem, e isso tem levado a gente a ter resultados indesejáveis. Bom, mas a mudança, ela tem que partir da pessoa, né? E onde que o coach ajuda se eu não quero mudar? Eu tenho que querer, né? Ah, sim, isso é fundamental, né? Qualquer profissional, ele só consegue fazer realmente a contribuição dele se o seu cliente estiver disposto, isso com o médico, com o psicólogo, né? Por quê? Porque nós vamos identificar essas crenças, identificar os pontos falhos que a gente chama, Malu, que a gente não gosta muito de problema, nada que arremeta ao negativo. A gente identifica esses pontos de melhoria, e aí a gente propõe a cada sessão uma atividade que nós chamamos de alta performance. Então a gente vai ajudar ele a caminhar agora por um novo caminhar, que vai trazer novos resultados, e aí ele vai treinando a sua mente pra isso. É como se você desse uma lição de casa a cada sessão pra ir mudando devagarinho, pra não assustar. A cada sessão tem que fazer alguma coisa pra chegar nessa mudança, é isso? É, exatamente isso. A cada sessão a gente identifica quais são os pontos que nós vamos estar trabalhando, e aí a gente fala muito que o coach é mudança comportamental aqui agora, porque a vida acontece agora e eu tenho que ser feliz hoje. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero um novo casamento, tá tudo bem. Nós vamos identificar e ajudar ele a sair do ponto A e ir pro ponto B, mas nós precisamos ajudar ele a ser feliz com o que ele tem hoje, e ser mais feliz quando ele conquistar aquilo que ele almeja. E hoje, daqui a pouco, nós vamos ter uma palestra aqui no Amfiteatro, onde você vai falar pra várias pessoas, que é uma coisa que você faz também, né? Sim, sim. Nós vamos estar falando exatamente sobre tudo isso, o poder do cérebro pras pessoas, porque o cérebro, ele é muito mais do que a gente imagina, e ele tem essas crenças, ele tem aí um monte de coisa que a gente carrega, e isso daí faz a gente ter aí uma vibração neuroquímica, que a gente fala. Você vibra, porque nós somos energia na física quântica, você tem uma vibração, às vezes inadequada, e isso daí vai fazer você se envolver e se conectar com criaturas na mesma vibração, e isso daí trazer, às vezes, alguns comportamentos ou algumas ações deletérias pra você. Então nós vamos ajudar as pessoas a entenderem como funciona o cérebro delas, pra que elas possam usar o cérebro pra elas serem tudo o que elas almejam na vida. Mas, doutor, vem vindo aí um evento maior de dia inteiro, pra quem quer realmente aprender a fazer essas mudanças, né? Ah, Malu, esse evento já me deixa aqui por dentro ansioso. É um evento incrível, que nós estamos trazendo pela primeira vez pra São José do Rio Preto, metodologia americana, fidedigna. Então, assim, toda uma infraestrutura violenta vai ser na CIRP, no Centro de Convenções, agora no dia 15 de junho. E nesse evento, nós vamos conseguir verdadeiramente, com a metodologia, fazer com que a pessoa passe num dia de treinamento, que nós chamamos de day training intenso, ela consiga aí identificar um monte dessas coisas. E às vezes, Malu, num único day training, ela resolve a vida dela. É verdade, né? A doença do século é realmente a doença do espírito mesmo, né? É, e a Organização Mundial de Saúde, Malu, ela soltou recentemente pra nós, profissionais, uma pesquisa mundial que em 2020 nós vamos ter o boom maior que já houve. Então, vem vindo aí estatísticas muito tristes. Então, a gente está trabalhando com muito amor, preventivamente também com esses eventos, pra ajudar as pessoas a não estarem nessa estatística. E as pessoas que não estão legal e já estão ansiosas, começando a ter os sinais depressivos, a gente poder ajudar também nesses eventos, elas poderem melhorar. E também pelo acompanhamento no consultório, que naturalmente, muitas vezes é feito em parceria com o psiquiatra ou os médicos que forem importantes. Legenda Adriana Zanotto